Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a segunda análise do portfólio, o açaí, que saiu com resultado bem positivo, bem alinhado com o esperado da operação de atacarejo, saída do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, que também divulgou resultado hoje, recentemente também com a saída do Cassinô, que está afundando lá na França, agora uma corporation, então sem controlador específico, o que é bem positivo, para governança é bem interessante, a apresentação mais aprofundada da empresa na análise do segundo trimestre 2021, estruturalmente lá a gente tem um momento explicado e a gente deve ter esse momento reexplicado, assim que acabar esse negócio de conversão de loja do extra e tal, que a gente deve ter uma estruturação de como é que é a nova operação ali pós compra do extra. Na descrição do vídeo aqui tem o vídeo do segundo trimestre 2021, no trimestre passado a decisão da entrada no ativo, a análise no domingo, a entrada na segunda, a evolução do preço no período na tela. Vídeo também na descrição, acho que vale a pena ver o vídeo do primeiro trimestre, justamente porque ali é o gatilho da tomada de decisão de entrada nesse ativo aqui. Aqui um acompanhamento da tese que entregou, alinhado com o esperado e descrito ali no aquecimento do segundo trimestre 2023, o vídeo, então aquele vídeo ali acaba servindo para a galera poder dar uma olhada e entender como foi positivo ou negativo o resultado, pendendo ali para o lado positivo. Temos aí a continuidade do processo parecido com o Ocean Pact, com forte investimento, com resiliência na entrega de resultados e controle na alavancagem, engatilhando um futuro animal, não tem outra palavra para descrever. Na tela mais informação, a gente vê a conversão das lojas do extra em 90%, várias em obras e ainda assim a operação entregando, na operacional financeira. Ganho de market share novamente, isso natural com a expansão contínua de loja, nesse trimestre 3,6 pontos percentuais, no trimestre passado 2,4 pontos percentuais, então a continuidade da expansão da fatia de mercado que ela toma, o restante na tela para o pause, mas são coisas que eu vou comentar. Aqui vale a abertura da melhoria nas lojas convertidas, com a mudança de extra para sair e a maturação, a gente vê a evolução por loja do quão beneficiário é para elas, do quão vai evoluindo a melhoria dessa operação, está simplesmente outstanding, simplesmente muito bom, contratando forte crescimento futuro. Passando ao do Diligence, a gente vê uma receita líquida com um crescimento de 20,3% year on year versus o mesmo período do ano passado, aqui é importante se faz a abertura do like for like, ou vendas em mesmas lojas lá, que a gente usa para varejo, por exemplo, aqui a gente chama de like for like em operação de varejo alimentar e supermercado, a gente tem de chamar de like for like. Mostrando o efeito agressivo da expansão acelerada e o efeito da economia mais apertada, está num cenário aí menos positivo, com o arrefecimento da inflação auxiliando ali na redução, auxiliando negativamente na redução da venda por mesmas lojas ali, afetando justamente negativamente as vendas por cada uma das lojas versus o mesmo período do ano passado. Está alinhado com o cenário, nada que chame uma atenção de forma muito negativa, é mais do que eu esperar, nada mais do que eu esperar. Margem bruta mostrando novamente forte capacidade de repasse do preço, algo que a gente vem acompanhando. Operação se antecipando aos papagaios de pirata, que fizeram aqueles comentários sobre a via, por exemplo, está aí discriminando o EBIT da XFRS, tirando o DFRS. Nesse caso aqui tem maior relevância, dado justamente a expansão forte nas lojas, que afeta os aluguéis e, por conseguinte, vai causar uma distância, uma diferença maior no EBIT da considerando os aluguéis, porque tem uma mudança muito maior dos aluguéis de um trimestre para o outro, do quarto, do segundo trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2022. Então, nesse momento, se faz interessante ter essa abertura. Afetando ali, como a gente pode ver, mais negativamente, excluindo o IFRS 16, a gente consegue ver isso tanto no trimestral quanto no semestral. A gente vê ali a maior queda, inclusive, da margem. O EBIT do ajustado crescendo 13,8% e 10,6%, respectivamente, falando do normal e do IFRS 16, tirando o IFRS 16, ou seja, com o IFRS 16 e o sem o IFRS 16. Lembrando que ainda com essa explicação toda do que é o IFRS 16 ou não, tem no BEM, falando da via, da balela lá com a via. Se alguém tiver dúvida e tal, eu posso botar, eu vou botar aqui embaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser saber o que é especificamente o negócio do IFRS 16, tem um vídeo de, opa, tem um vídeo de 20 minutos falando sobre isso. Voltando aqui, esse EBIT da agora, lembrando, ainda com 35%, 35% do parque de lojas em maturação e conversão de outras lojas. Entregando aí uma margem resiliente, a gente vai usar o, excluindo o IFRS 16 pela expansão, então incluindo o custo de aluguel dentro do EBIT, que faz ali a margem ter uma queda de 5,5% do mesmo período do ano passado para 5,1% neste período. SG&A, vendas gerais, despesas gerais, com vendas e administrativas com forte controle, quando eu falo como proporção da receita líquida, então resiliência aqui é o nome do jogo, ou um dos responsáveis por isso, inclusive na operação, falou uma frase que era engraçada, que custo é que nem unha tem que estar sempre cortando, então achei divertido. A gente vê aqui, mesmo com a expansão, mesmo com o crescimento, mesmo com esse rolo todo, o SG&A como proporção da receita líquida em 9,3% versus 9% do mesmo período do ano passado, então completamente resiliente. O resultado financeiro vem, obviamente, pressionado, como esperado, devido justamente ao aumento do custo de engarregamento da dívida, e a gente vê também a expansão dos aluguéis com a expansão do número de lojas, conversão, aumento do espaço e por aí vai, que está ali justamente em laranja. Juros sobre o passivo de arrendamento, se não me engano, é como eles chamam aluguel depois da mudança do IFRS 16, que agora fica incluída nas despesas financeiras, como comentado no vídeo, que está aqui embaixo explicando justamente essa questão. A alavancagem com redução vai a 2,62 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 2,78 vezes no trimestre anterior, e ainda assim a operação da lucro. 156 milhões, 1% de margem, está melhor do que o trimestre passado, vale a pena levar em consideração sazonalidade, mas ainda assim algo a se observar. Aqui vale notar que para efeitos do cálculo de Covenant, ou seja, qual é o nível que essa alavancagem teria que chegar para liberar para os credores, simplesmente cobrarem tudo uma porrada só, a alavancagem considerada é aquela mais embaixo ali de 1,83 vezes, então assim, tem uma folga considerável a operação, mesmo com a alavancagem mais puxada ainda assim, lidando muito bem com isso, aquele número ali mais baixo é porque contratualmente o Covenant, o dívida líquida sobre EBITDA calculado para motivos de Covenant é aquele que está em 1,83, não esse de 2,62. A geração de caixa operacional, novamente, animal, não tem outra palavra, está a 5,4 bilhões de reais, praticamente o dobro do mesmo período do ano passado, garante continuidade do processo de evolução de expansão e por aí vai, conversão de loja, e solvência da operação no médio e longo prazo. A minha posição pela primeira vez nessa operação está aqui do lado, assim que a análise foi feita no domingo, na segunda eu estava comprando, finalizando a operação muito bem alinhada, na panela de pressão com a expansão, a gente tem uma alavancagem pesada e carregando, e ainda assim a operação conseguindo lidar bem com isso, engatilhando um momento futuro muito positivo, o preço com muito espaço para evolução, acompanhado da operação que também tem muito espaço para evolução. Modelo de negócio de tacarejo muito positivo, especialmente em um cenário de maior estresse socioeconômico, que é o que a gente vive agora no Brasil. Muito feliz com a alocação e dúvida. Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com abertura de mercado, eu compondo a tese no final do dia. Valeu galera, beijão!